Bom dia pessoal, hoje aqui na Body Brown com o Filipe Spim, um paneleiro caseiro, né, que na verdade é assim que todas as cervejarias artesanais começam, né, o cara fazendo cerveja em casa e dali, por um outro motivo, daqui a pouco alavanca o negócio e começa a sua própria cervejaria, então esse ano uma ocasião especial também, a Body Brown completando sua primeira década, né, 2009, 2019 agora, sua primeira década de vida, então de certa forma foi uma escolha especial, esse papo contigo, pra homenagear justamente esses 10 anos de história, e esse também vai contar um pouco da tua história que tem a ver com a Body Brown aqui também, né, e então é isso pessoal, vamos deixar o Filipe contar um pouquinho da trajetória dele, quando que começou o teu interesse pela cerveja artesanal? Bem, minha história com a cerveja artesanal começou quando eu tinha 9 anos, meu pai chegou em casa com esses kits prontos de fazer cerveja, e aí, junto com o kit ele tinha esse livrinho aqui, ó, que hoje em dia não tem nada a ver com o que a gente vive atualmente, né, mas eu me lembro que quando eu tinha 9 anos ele fez duas vezes cervejas, né, só que naquela época era tudo muito mais difícil, tal, de você achar os insumos, né, Lúpulo só existia um, não tinha, malte era só um, e se quisesse fazer alguma coisa tinha que colocar outros complementos que não eram os próprios maltes que você faz hoje, né, E aí ele fez duas cervejas e parou por causa da dificuldade de achar os materiais, etc. E lá por volta agora do ano de 2012, 2013, eu comecei a voltar o assunto, pesquisar, pesquisar, ver quanto que eu gostava os kits, né, e aí, mas só em 2017, de tanto falar com meu pai sobre cerveja artesanária, eu falei assim, não, então vá lá, vamos comprar o kit, vai, vamos... Ressuscitou o interesse dele também. Ressuscitou o interesse, exatamente, daí eu procurei, fiz curso, fiz curso aqui na Body Brawl, e foi o curso da Body Brawl que me proporcionou a qualidade que hoje eu emprego nas minhas cervejas, que é o principal... É, eu tenho acompanhado com o tempo as tuas postagens ali, sempre fazendo e tal, pá, uma hora vamos conversar, vamos conhecer a história dele. Exatamente, é. E qual foi a tua primeira produção de cerveja, que cerveja que você produziu agora? Minha primeira foi uma Waze Beer. Foi no curso aqui ou foi... Não, 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 eu fiz, antes de eu fazer o curso aqui, eu fiz uma, eu fiz um outro curso, né, daí peguei, fui em casa, fiz, né, daí, pô, você vai vendo que falta alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, não é, você experimenta outra em cerveja e a tua não tem meio nada a ver, né. Aí eu falei assim, não, vamos procurar, daí eu falei assim, ah, e outra vantagem, no meu caso, é que a Body Brawl é perto da minha casa, aqui, pertinho. É, então veio até a Calhá, né, que a gente tinha combinado pra quinta-feira, daí eu tive aquele contratempo todo lá pra... Sim, sim, é. Fazer uns cuidados aqui, sabe, de fazer uns exames e tal, daí, pra completar, aí no final de tarde eu virei aquele ator, ó, e falei, pô, tz. E hoje o dia tá propício, né. Daí casou tudo, justamente. Casou. A história, você contar a tua história já era pra, de certa forma, essa homenagem da Body Brawl, dos 10 anos aí, e coincidiu de... Sim, sim, é. A gente fazia aqui, justamente, na Body Brawl. E me conte mais, o teu pai tá comprando, tá fazendo com você, ou... Tá, acompanha, ele é o meu sócio degustador, né, ele é mais só na degustação, né. Daí como eu tava falando, eu tinha feito aquela waist beard, aí eu vi que não, porque eu falei assim, ah, vamos fazer um cursinho na Body Brawl, porque eu já conheci as cervejas, daí a partir daí eu comecei a empregar, ver as técnicas que eles... Sim, dar uma aperfeiçoada no processo, na produção. Aí eu comecei a fazer. E a... Como é que se diz? A tua... Das tuas produções ali, qual é o estilo que você disputa essa aqui? Essa aqui foi a minha melhor. Então... Qual que é a tua opção e de qual estilo? Exatamente, a terceira leva que eu fiz foi uma IPA, uma English IPA. Eu, quando eu tomei aquela cerveja, eu falei assim, nossa, eu não acredito nisso, que ficou tão boa. Não acredito que fui eu que fiz. Não acreditei. Aí eu chegava, e foi bem na época que eu tava de férias, daí eu chegava em casa, abri uma garrafa, eu falei assim, ah, vou ter que tomar outra, duas, né, não... Duas é muito pouco, três, e aí eu percebi, nossa, aí não teve jeito, né. Daí eu fiz uma de cada uma. A IPA foi uma das melhores, depois eu fiz uma, 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 mais piúce, uma puro malte, né. Essa daí também ficou muito boa. Inclusive, que essas duas agora, eu tô repetindo agora, porque até então, nesse ano de 2017, eu fazia uma por mês, eu fazia uma de cada estilo, né, pra ver qual eu gostava mais. Sempre aí desenvolvendo também, o processo. Exatamente, conhecer o processo, porque cada cerveja é um sistema diferente. E aí, agora eu fiz, em dezembro eu voltei a fazer uma, uma piúce, uma German Ale, né, e agora ontem fiz uma, uma English IPA. Tá, e das escolas cervejeiras, qual que tá a escola preferida? A belga, né, a belga é das... e a própria, a alemã também. Depois a americana, que é mais lupulada, né, então, essas três principalmente, né. E a... você já chegou a se empolgar e participar de algum concurso? Não, então, esse ano, agora de 2019, esse ano eu vou me afiliar, a Cerva Paraná, pra começar a participar do concurso. Porque até então, em 2017, eu pensava, não, mas vamos treinar, treinar, pra quando for participar, já participar mais... Mas sabe o que você falou, uma coisa importante agora, que é essa participação da Cerva, até a Cíntia, né, tem... Sim, sim, eu tenho um grupo que a gente participa... Me chamava pra participar, eu falei, vou, 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 vou ver isso, vou... Exatamente. Porque eu, na real, eu não tenho interesse em fazer cerveja, eu quero falar e ver. Ah, sim. A minha colaboração pra cena cervejeira artesanal é justamente fazer esse acervo. Exatamente. E registrando cenas, né, algumas histórias dessa cena cervejeira acontecendo, e pra gerar esse acervo e ficar lá, no blog, no canal do YouTube. Sim, sim. E é importante justamente porque cada um que vai entrando na Cerva ali vai fortalecendo esse movimento, né, e daí ali também tem uma certa estrutura que ajuda nessa troca de informações, compartilhamento e tal, e os eventos que eles fazem. O ano passado, vi vários eventos deles falando sobre um estilo específico, sobre a produção, algumas dicas e tal, que é justamente aquela troca de informações, né, que vai colaborando pra você se aperfeiçoar. Porque os cursos são importantes pra você, né, aprender bem o processo, desenvolver, né, e evoluir, né, o teu modo de fazer cerveja ali, mas também aquela coisa com a experiência dos outros, com a experiência alheia, tem algum pulo do gato, ó, tipo, eu sou eu. Sempre fazia assim, até descobri que se você fizer assado, você consegue dar um pulo ali e tal, não sei o que. É isso que acontece no grupo que a gente participa, então um troca, ah, aconteceu isso, daí, putz, eu quase fiz isso, né. Olha, eu descobri que chegar nesse ponto aqui, você fazer assim e tal, deve ser... Exatamente, é. São os detalhes que no repetido processo ali, você faz uma experiência e tal, e você consegue um aprimoramento, né, da produção, e, como é que você diz, o desenrolar aí do teu aprendizado aí, com esses dois cursos que você fez aí, é... Além do curso, estudar mesmo por conta, é, é o que eu digo, é, ler os artigos... O aprendizado autodidata também é importante, tipo, não ser aprendizado, né, autodidata é as pessoas, né, o aprendizado sozinho é você buscar a informação, né. Sim, conversar com as pessoas... Esses dias até tava, tava lendo lá uma entrevista, de um cara falando justamente, é, pra muitas pessoas, penso que estudar é só você, o estudo formal, você vai lá, vai na escola, vai na faculdade, universidade, fora, tem muito estudo fora disso. Sim, com certeza, tem. E justamente os... Os grandes profissionais que desenvolvem, não é só o estudo formal, eles... O estudo formal é só um, vamos dizer assim, um norte ali, que eles buscam mesmo fora ali... Exato. Pra desenvolver além, né, e aí é a questão que faz a diferença, e assim como essa galera que busca além, né, do formal, que é justamente o que vai alavancar todo o teu conhecimento, pra além da média ali, é, esse conhecimento tá disponível, basta você buscar. Sim, é, sim, tem muita coisa boa que tem. O importante de você fazer o curso, que nem na BodyBron, que a gente falou aqui, pra você entender, ver, você pegar, né, a linha de trabalho, mas daí, isso é a base, pra você desenvolver e criar, até o jeito, dar um plus, né, ou vários plus aí. Sim, a partir do curso que eu fiz aqui na BodyBron, foi um divisor de águas, assim, valeu cada centavo do investimento. Pra mim, nossa, até hoje eu, deu até vontade de fazer mais um só pra, de tão bom que é, que foi. É, eu já, já, já cheguei a considerar a possibilidade de fazer, mas só pra, pra interagir, assim, só pra, pra conhecer ali, mas, eu tenho alguns amigos que estão produzindo direto agora também, tem já, 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 vou, fui convidado pra acompanhar alguns, vamos ver daí, de repente. Exatamente. O que ia rolar ali, o que eu senti, se der uma motivação a mais, daí eu vou, vou fazer o curso pra... E é sempre um... Só pra, pra conhecer ali, só pra... Exatamente, é. Aperfeiçoar o conhecimento, mas sem, sem intenção de ir produzindo. Sim, exatamente, e fazer a cerveja em casa, você tá sempre querendo comprar um negocinho a mais, negocinho aqui, ali, pra poder ir desenvolvendo, melhorar, né, que nem eu comecei a fazer 30 litros por vez, né. 30 litros, pô, pessoal, familiares, amigos, pô, mas cadê a cerveja que não chega aqui? Pô, ficava tudo lá em casa. Aí tive que aumentar a produção, daí já comprei uma panela maior, agora tô fazendo... Ontem fiz 60 litros, mas a minha agora eu consigo fazer até 75 litros, né. Então agora, talvez, os familiares e amigos já consigam ver alguma coisinha por aí. E aquela aí, porque você tá fazendo ontem, qual que é o tempo de finalização dela? A previsão é 30 dias pra tomar, né. Algumas eu fiz uma agora em setembro, só pra tomar em dezembro. Foram 3 meses, porque é lager, né, daí é mais demorado, é um processo, né. Mas assim, a média é em torno de 30, 40 dias você consegue fazer uma boa de uma cerveja. E a... como é que diz? Nessa produção aí, quais os lupos você usou? Ah, na Ipa ontem eu ia usar o Admiral, mas daí eu substituí ele pelo Target, né. E aí eu usei também o... o Perlir. Não, o Fuglis. Fuglis. É, eu vi ali, só que eu não arrisquei falar porque eu não tava lembrando direito o nome. É. Por isso que eu perguntei. É, eu vi que você substituiu ali. É, sim. Você postou ali, né, tava substituindo e tal. Exato. E tá agora uma pergunta que se faz necessária, que dentro do paladar brasileiro aí tem umas preferências que são notórias e da tua preferência de lúpulo, qual ou quais são os preferidos? Ah, os preferidos é o Citra, o Chinook, o Cascade, o Centennial, o próprio Admiral também, o Sterling. Inclusive eu plantei uma mudinha do Sterling lá no meu trabalho e que lá tem uma terrinha. Então vamos ver se... mas é assim, só pra ver mesmo, né. Sim. É, uma experiência. Porque aqui no Brasil plantar lúpulo ainda não é tão vantajoso por causa do clima, né. Precisa de um clima mais específico, né. Eu pergunto isso porque eu tenho visto as postagens do Sommelier de Prey, né. É, e ele tá batendo a tecla agora da galera produzir uma IPA que não seja Citra Mosaic. Ah. Exato. Que realmente são dois lúpulos que a galera adora mesmo, né. Sim, sim, é. A questão de agradar o paladar geralzão, assim, né. Se você pesquisar bem você consegue fazer uma IPA, assim, diferenciado com algum outro lúpulo, né. Sim. E é o que eu digo. O legal da cerveja intestinal é justamente essa aventura, essa experiência. Sim. Inclusive... Você fazer um laboratório, você testar mesmo. Eu vou fazer um Dry Hope nessa IPA com o Equinox. Que é um lúpulo bem, um lúpulo bem que tem bastante óleo, né. Então vai dar um... Pra dar um aroma ali, mano. Hummm. É massa. Só de lembrar já dá água na boca. Já deu água na boca. E me conta uma coisa. Mas a... Você... Como se falou, o teu pai é o sócio aí. É o sócio degustador, né. Tipo, a médio e longo prazo, você pretende ficar só na produção caseira ou... Ah, todo mundo que começa a fazer cerveja em casa já pensa. Ah, um dia eu quero... Você vai visitar a cervejaria, ver esses fermentadores, coisa mais linda. Ah, um dia eu quero ter um desse, né. A gente sempre tá indo nas cervejarias, né. Aqui em Curitiba tem bastante, né. Várias. Várias, várias. Tem muita cervejaria. Tem o pessoal aqui perto, saindo aqui perto, atravessando a marcha floreando pro outro lado lá. A Swamp? Não, a Swamp é mais pro final. A Swamp é só... Mais pro boqueirão ali. Mas aqui no ar mesmo, meio que na diagonal aqui, tem a Anacrônica. Ah, Anacrônica. Anacrônica. Que por sinal também, ele já fazia... Cerveja e tal da esposa dele veio fazer o curso na Bodebrown também. Pra dar um apoio lá pra ele. Pra melhorar uma qualidade. Não, ele já tinha lá o mentor dele, né, quando ele brincou. Que, né, ajudou ele a desenvolver, a produzir e tal. Que ele veio lá na piroucima. Ele bebeu cerveja no carro lá. E se apaixonou, nossa, que delistado. Pois é, outra coisa. E outra coisa. E tipo, na época ele não tinha dinheiro pra pagar. Ele falou, não, então eu vou produzir e tal. Daí começou a fazer em casa e tal. E até, não, vamos fazer, vai virar nosso negócio e tal. E daí começou. Ele ainda tá trabalhando e toca a cervejaria ali paralelamente. Sim, sim. Eles abriram pro pessoal da universidade pra fazer o estudo a respeito dos resíduos, cervejeiros e tal. E tá, ano passado começou o estudo e esse ano vai, vai. Já entrou na cadeira da faculdade lá. Sim, é. Todos os processos. Daí começou a levar a levedura pra pessoal fazer pão. Sim, sim, sim. Aquela coisa toda. Então, é o que eu falo. Começa como um hobby, né? Que nem é um hobby. A cerveja, ela agrega tanto. Sim. Do início ao fim e até o depois. Exatamente. E falando nisso, é. Vai unindo vários mercados. Eu já pensei assim, ah, vou comprar uma Kombi, montar, vamos vender chope por aí, vamos montar um quiosque em algum lugar, né? Sempre tá pensando em alguma coisinha, sempre relacionado a cerveja, no caso. E, como fala, a cerveja artesanal é aquela coisa que você bebe bem. Sim. Né? Bebe bem. E a galera que bebe, bebe com qualidade, sem aquela coisa da, como eu digo, né? Tomar quinze garrafas. Do boteco. Do boteco das industriais, né? Que a galera quer saber da quantidade. A galera artesanal, lógico, tem até galera que bebe pra ficar meio alto e tal. Mas é uma pegada diferente, né? Sim, é totalmente diferente. É diferente. Não é aquela coisa do se embebedar e tal, né? Sim, sim. Isso que eu curto também do mundo de cerveja artesanal, que é uma outra pegada. É diferente. Na verdade, você tá degustando, assim, você tá saboreando, sem pressa, né? É o que eu falo. Às vezes a cerveja até esquenta ali no copo, mas não tem problema. Você toma, porque muda, né? A percepção do paladar quando ela tá gelada, quando ela pega a temperatura ambiente. Sim. Então, todos esses detalhes você vai... Esses dias você tava na praia lá, na Cribum, daí tava gelado o óculos e tal. Daí eu falei, ó, começa a tomar devagar, porque já vai trocar a temperatura, vai despertar mais, vai liberar o aroma e tal e o sabor, você vai ver como vai ficar melhor já. Não muda. Nossa. É outra coisa, com certeza. Como eu falo, é um enriquecimento da tua experiência sensorial. Sim, sim. E outra coisa. É paladar, é olfato... Depois que você começa a tomar cerveja, experimentar cerveja ou até mesmo fazer, as cervejas industriais, essas comerciais, assim, por mais boa que você achasse que elas eram, você começa a não tomar mais, não porque você ficou chato, mas é que o paladar mudando, você não começa mais a ver graça naquela... Cervejas ótimas cervejas. Não agrada mais, deixa de agradar, né? É, você começa a sentir que elas são meio fracas, entendeu? Porque a artesanal, ela é mais encorpada, né? Então você sente mais o sabor. E mesmo as que são mais leves, que é um drinkability mais fácil, vamos dizer assim, mesmo elas, elas tem o corpo legal ali, você tem o sabor, você tem todo um equilíbrio, né? Como eu falo, é... Até esse final de ano agora, um amigo tinha feito lá uma IPA, depois ele fez uma secha IPA ali e tal. Daí a produção, a segunda produção da IPA, nossa, ficou redonda. Que eu falei, pô, tem uma galera que às vezes parece que descarrega o amargor para disfarçar algum defeito de cerveja. É, algum defeito, exato. E aí a IPA não é só amargor. Eu falei, cara, tá muito tesão. Não sou nenhum juiz, né? Do BJCP, nem nada. Mas pro meu humilde paladar, tá muito redonda, cara. Essa tua segunda produção ficou muito redonda, tá bem equilibrada, amargor, aroma, o corpo dela. Daí, da Session, eu falei, ó... Daí eu tomei na sequência e falei, ó, a impressão que dá é que a IPA precisa arredondar um pouquinho mais ainda. Mas depois tomei uma outra, peguei uma garrafa do churrasco ali, levei pra casa pra tomar outro dia e tal. Daí eu tomei, daí sem a comparação direta... Ah, sim, é. Exato. Daí me deu a impressão de estar legal. Mas eu falei, ah, mas de repente o estilo não é bem Session IPA. Sim, pode ter. Pra mim tá mais pra IPA do que pra Session, de repente. Ah, sim. Mas como eu falei, minha humilde opinião, não... Exatamente, é porque tem que ter uma diferença. É, da minha memória, das que eu bebi ali, pra mim isso enquadra mais numa IPA do que numa Session. Mais aquela coisa que eu falo. Experiência, vai fazendo e tal e vai desenvolvendo. Tá tudo certo, é... E é isso, é isso que é legal, é se arriscar, se aventurar. Sim, é, com certeza. E que nem você falou, a escola que você mais gosta é a escola belga, o que que é isso? Pois é. É tacar coisa lá e se aventurar, desenvolver um... Sim, um estilo. Muitas não se enquadram em um estilo, né? Sim, é. Um monte, é. Porque realmente são peculiares. E isso que é o tesão, você desenvolver uma cerveja diferente e... Por mais que não se enquadrem em um estilo, o que interessa é que agrade, que seja tesão. Sim, é, com certeza. Exatamente, é, que... Que seja prazerosa. Então, bebeu, gostou, é isso que tá valendo. Interessa o resto. Sim, exato. E até no... No papo que eu tive com o Samuel ano passado aqui, que foi uma das primeiras gravações que eu fiz. Que eu dei homenagem da Regina Sauer, né? É um filme da Regina Sauer. Conversamos um tempão, tal, sobre cerveja, tal, e no final ele falou... Mas no final de tudo... No final de tudo... Fala tudo, tudo isso, e no final das contas... É só cerveja. Vamos beber cerveja. É, exatamente. Exatamente. O principal é esse. A pegada é que daí a cerveja tesnal é uma cerveja que se tenha com qualidade. Sim, é. E é isso que eu sempre enfatizo, porque com o nosso ritmo de vida aí cada vez mais girado, né? E as pessoas, de modo geral, tem buscado mais qualidade de vida, né? Sim, qualidade. E essa qualidade de vida é o quê? Alimentos. Sim. Menos processados, menos industrializados. Uma alimentação mais saudável. Sim. E daí que eu não falo. Na bebida, não é que você não tem que cortar o óculos, não. Você pode beber cerveja. É um dos fatores que me levou mais... Só que justamente você vai beber uma cerveja sem conservantes, sem aquelas coisas todas que... Tem no processo industrial. Exatamente. E na fabricação artesanal você tem ela... Sim, sim, é. E além de tudo, fresca, né? Tipo, fresca, né? Você sempre tá tomando as torneiras, aí cerveja é fresca, legal. Sim, exato. Então... Faz toda a diferença. É, o que me levou foi isso mesmo. Eu falei assim, vou deixar de tomar essas cervejas muito baratas, vamos começar a tomar uma... Mais de qualidade, daí uma coisa vai puxando a outra, quando você vê se tá na... Aí já viu. Bom, então antes de encerrar aqui, o papo. Aqui ó, pra você postar umas fotos aí, das tuas produções. Que coisa mais linda. Ó, cerveja clara, cerveja escura, tanto que faz. Que legal. Logo preto, logo branca. Nossa, chuva. Qualquer cerveja logo aparece na foto aí. Hoje eu vou inaugurar ela com uma cacau IPA. Com certeza. Beleza. Pena que eu não tenho nenhuma pronta, que eu pensei assim, putz, será que eu marco pra ele pra final do mês que... Tem problema, manda uma mensagem ali, a gente marca e... Daí a gente marca outro papo com ela, daí vai ser uma cervejinha escuro rock daí. Maravilha. Felipe, brigadão cara, prazer te conhecer. Eu que agradeço o privilégio. Eu que agradeço o privilégio. Essas ideias aí, conhecer um pouco da tua história e de certa forma também homenageando aí a história da Body Brown, que tem sido esse vetor que agrega aí a galera no mundo de cerveja artesanal aqui em Curitiba. E tá... Tá pelo Brasil, né? Tá sim. No mundo ainda. No mundo ainda. No mundo, não só no Brasil. Exatamente. Porque o ano passado, né? A Curitiba Pay Wave, né? Sim. Nossa, coisa linda de ver, hein? Que o Samuel e ele produziram lá. Então... É um orgulho, né? Exatamente. O que eu falo? Cara, eu ano passado dei uma circulada aí, né? Alguns estados e algumas cidades aí. E cada vez que eu volto pra Curitiba eu falo, cara, tem muita gente produz uma cerveja boa no Brasil inteiro. Sim, tem. Mas Curitiba não deve nada pra ninguém. Exatamente. Não deve nada pra ninguém. E o exemplo aí é a Body Brown. Sim. Por mais que, de repente, a galera comece a se desenvolver mais e tal e daí... Ah, não sei o que... Né? Ah, Body Brown... Ah... Cara... É estilo pra todos os gostos. É histórico. Sim. Tem lá todas as premiações que a Body Brown acumula. Não é à toa. Sim. Não são poucos, né? Ninguém ganha prêmio à toa. De graça, né? Exatamente. Então, como eu falo... Tudo bem. Você pode mudar pro teu paladar. Você pode deixar degustar aquela cerveja, prestar outra e tal. Que nem eu mesmo. Eu comecei com várias IPAs e fui... Depois que eu fui pra escola belga... Putz... Minhas preferências são... Os estilos do Bell, quadro Bell. É... Daí também as... Bar de Wine aí. Ah, sim. Pra escola, né? Daí já... Inglês, né? É... Mas... É... Você vai mudando. Tem algumas IPAs que eu adorava hoje em dia... Não que deixou de gostar, mas... Esse enriquecimento da tua experiência assessorial com o passar do tempo. Sim, é. Faz essa mudança. Você vai migrando pra outros estilos. Exatamente. Naturalmente isso daí... E a... Essa... Como eu digo... Essa... Mudança do teu paladar não quer dizer que... A cerveja não é boa. Sim. Só quer dizer que você mudou o teu gosto. Sim, exatamente. Com certeza. E então aqui meus... Parabéns aí... Minha homenagem... Essa singela homenagem à Boa de Brown com esses 10 anos de história aí. Proporcionando que a... Curitiba tenha uma... Uma fábrica desse naipe, desse nível. Sim. E... Desenvolvendo a cerveja teznal aí com muitos paneleiros caseiros aí. Criando muita cerveja boa. Contando história e... Escrevendo novas histórias também, né? Exatamente. Vamos ver aí de repente aí futuramente se tem mais histórias do Felipe aí. De repente começando aí com combi, com fábrica, sei lá o que mais aí. Exatamente. Obrigado pessoal. Valeu galera. Tudo de bom pra vocês. Um feliz 2019. Pessoal... Uma mensagem de início de ano então pra vocês. É... Hoje aqui o Felipe contando a história dele. Uma história aí... É... Acontecendo ainda, né? Na cena cervejeira... Produção caseira. Desenvolvendo, aperfeiçoando. Que foi da mesma forma como o Samuel. Já contou aqui. Começou também. E hoje tem a fábrica aqui. Né? Crescendo e... Sei aí que tem... Tem histórias acontecendo que vai crescer ainda mais. Tem situações aí, negociações acontecendo aí nos bastidores. Sim. E a galera vai curtir pra caramba assim que der certo essa negociação acontecer. É... Então... Acreditem. Vocês tem um sonho aí. Tem vontade de fazer uma coisa. Comece. Dá o primeiro passo. Depois vai corrigindo. Exatamente. Vai corrigindo o rumo. Vai aperfeiçoando. Vai desenvolvendo. Que nem aqui... O primeiro papo que eu bati com o Samuel aqui. Eu tinha só um suporte. Que prendia na mesa. Segurava o telefone e tal. E daí... Naquele dia eu achei que não ia gravar. Daí eu não trouxe e tal. Pra gravar com o Samuel como que a gente fez? O Samuel pegou umas pedras aqui. Colocamos na mesa. Põe esse o ar ali. Não tinha nem o microfone. Pra dar uma curada de som melhor. Sim. Mas eu peguei a sorte e saí gravando e pronto. Editava o vídeo e publicava e tal. É, tem que começar. Depois você... Então, acreditem no sonho. Tá aí, ó. Um exemplo aí, ó. O Felipe, no início de uma trajetória que o Samuel já percorreu. Sim. E hoje tem aqui a Boa de Brown que é referência aí no mundo. Exatamente. Além do Brasil. No mundo. Então, pessoal. 2019, como o pessoal costuma dizer, é um novo ano. Novas oportunidades. Então, acreditem. Acreditem em vocês. Acreditem no sonho de vocês. Acreditem na vontade que vocês têm de fazer e realizar. E comece. Um passo de cada vez. É assim que a gente começa uma caminhada. Exatamente. Então, feliz 2019 a todos. Para você, sua família, que é a esposa e filha acompanhando. Estamos nos bastidores. Vamos mostrar então aqui, ó. Minha filha aqui, ela é minha ajudante. Minha esposa também me incentiva muito a prosseguir. É como eu digo. Família é a base de tudo. Sem apoio da família. Você pode até fazer, mas fica bem mais difícil. Com certeza. Então, parabéns à família. Família cervejeira aí que... Apesar que não bebe ainda, mas ajuda o pai a desenvolver, né? Que nem eu ajudei meu pai a fazer. E hoje em dia ela me ajuda a fazer também. Aí, ó. Um ciclo da família aí. Exatamente. Se renovando. Parabéns, pessoal. Obrigado, Felipe. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado aí pelo privilégio. Ó, então... Futuramente, vamos beber um cervejinho aí... Ah, com certeza. ...de funcionar do Felipe e vamos postar aqui... Uma Skull Rock. Valeu. Tchau. Tchau.